E atenção estudantes, termina no dia 6 de novembro o prazo para o cadastro escolar para o ano letivo de 2024 na rede pública de ensino. As inscrições podem ser feitas pela internet por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula no endereço www.cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. As famílias que não têm acesso à internet poderão procurar qualquer escola da rede estadual no município de origem ou uma escola municipal das cidades que aderiram ao SUSEM para realizar o cadastro.